E aí pessoal, hoje eu trouxe aqui um dos filmes que eu gostei muito numa época, assisti várias vezes e eu nunca falei aqui no canal. Eu só falei de um outro que saiu agora no passado, que é muito ruim, que é o último dessa sequência. Então, eu vou falar sobre Doce Vingança, que rendeu três filmes, é um remake, o original é de 74, 76, por aí, que é A Vingança de Jennifer, e em meados de 2010, eles fizeram Doce Vingança, que é igual, assim, a Jennifer aluga uma casa na floresta, que ela é escritora, e ela resolve escrever um livro lá, isolada de todo mundo, mas uns caras de um posto de gasolina que ela passou, acabam querendo fazer mais do que isso. Então, é um filme bem pesado, eu ainda não assisti Vingança de Jennifer, dos anos 70, quero assistir, mas eu sei que esse me chocou bastante, assim, porque ele é bem real, é muito real, assim, eu não sei, eu já vi várias críticas na internet que ele é considerado melhor do que o original, tanto por, na época, não poder mostrar tanta violência, assim, descradamente, né, porque são muitos estupros, e nesse aqui, de 2010, eles mostram tudo, é horrível, e a parte mais legal é da Vingança dela, né, essa parte é muito boa. Aí, a gente tem o 2, que o 1 tá disponível, pelo menos o Google tá falando, eu não conferi, na Netflix, e o 2 tá na Amazon. O 2, ele já é de 2013, e já quiseram botar um pouquinho mais, assim, tipo, vamos pincelar, vamos, porque é a mesma história, não tem coerência no negócio. Aí, é da Kate, que ela mora em Nova York, ela quer ser modelo, e ela precisa de um book original, assim, bem, bem bom, né, feito num lugar legal. E uma mulher lá indica pra ela uns caras que matem umas fotos lá. Ok, ela vai lá, mostra um pouco da vida dela no apartamento, e os caras são um pouco mal intencionados, assim, são uns 3 irmãos, e começam a dizer, não, tira uma foto com menos roupa, tira só de sutiã, enfim. E ela acha aquilo muito esquisito, só que não fica tão esquisito quanto quando aconteceu que o cara, o Gergory, foi na casa dela entregar um pendrive que ela deixou lá, e acaba acontecendo outras coisas, e ela é traficada pra outro país, bizarro. Isso aqui é mais tenso, eu acho, assim, porque daí já mexe nessa história, assim, que tu tá preso num país que tu nem sabe onde que tu tá, com uma língua completamente diferente. Se eu não me engano, é na Bulgária? Não sei, é num lugar bem, assim, exótico. E aí ela fica lá traficada, sendo estuprada, noite e dia. Então a vingança que ela faz também é muito boa. Os homens devem ficar bem sensíveis assistindo esses filmes, porque eles pegam pesado. Já o 3, eu assisti poucas vezes, assim, porque eu achei muito ruim, que, de novo, ele traz a Jennifer Hills, né, meio que numa clínica, assim, ela vai sempre numa clínica de ajuda pra pessoas traumatizadas, porque ela viveu com aquele trauma, né, muitos anos e tal, só que ela aí caça os caras pra matar eles e acaba se dando mal. É um filme, assim, que esse aqui, sim, foi feito só pra encher linguiça mesmo, sabe? Não vale muito a pena, não. Aí a gente tem uma outra sequência, que eu não sei se é déjà vu. Eu esqueci o nome do filme faz tanto tempo, mas eu acho que é. E, nossa, esse aqui é muito ruim. Todo mundo criticou. Eu não vi uma pessoa falando que ele é legal, porque aí a gente já tem a Jennifer Blast-Seller, super famosa e tal, com a filha dela, a filha dela é famosa, modelo, eu acho. E uns parentes distantes dos caras que ela se vingou, acabam sequestrando as duas, fazendo horrores. Ah, muito ruim. Baixo orçamento e muito ruim. Não tem enredo, os personagens são ridículos, só botaram um Skypeir ali, fingindo de louco. Então, nossa, assim, esse realmente não vale a pena. O 3 e o 4 são os piores, assim. Mas o 1 e o 2 ainda é bom. O 1 é muito bom. Quando eu assisti o dos anos 70, eu vou trazer aqui pra vocês. Então, espero que confiram esses filmes aí. E aí E aí E aí